Tava voado de giz, tem no beco uma piranha Espeta que se jogou na minha frente A trofei dessa perereca, mas não preocupa piranha Vou te deixar uma empresa, toma, toma Rajadão nessa porra, dessa cheleca Toma, toma, rajadão nessa porra de perereca Nessa porra de perereca Ela é cheia de gaô, disse que tá namorando Achei que tá de maldade, eu sei que tu tá me fojando Tem 15 e já tá assim, tendência é só piorar Já cola no baile funk, eu já tá no ponto pra dar Um aviso do Aquila Passa, o nosso esquema não falha Um aviso do Babidi, o nosso esquema não falha O nosso esquema não falha Senta no palco, escanalha, fica prendendo minha vara As mina aqui da favela, na cama elas esculacha Senta no palco, escanalha, fica prendendo minha vara Senta no palco, escanalha, fica prendendo minha vara Fica prendendo minha vara Fica prendendo minha vara Ela lau pro meu ovo, é chupa no peito, é rega no pau Ela em câmera lenta, faz o contratinho muito fenomenal Não, não é sexo, pois ela é 10 e é profissional É bola na pica, até sai faísca, ela tem a moral Ela é sapatinha e perdeu vigidade no colegial Menino tapa na cara, quando eu fico tudo, houve o barulho fral Faz caras e bocas em frente, espelho se acha legal Paixonei nessa chota que me satisfaz, não precisa de anão Paixonei nessa chota que me satisfaz, não precisa de anão Paixonei nessa chota que me satisfaz Isso aqui é Blackout, produtora O trem de BH Isso a Globo não mostra